Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha mais uma vez sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Eu sou Luiz Feijó, teu irmão em Cristo, e que nessa manhã mais uma vez o Senhor te abençoe, abençoe o teu dia e te traga muitas vitórias e que você esteja mais uma vez na presença dele, amém? Hoje Deus vai te trazer uma palavra de exortação, ele vai exortar a tua vida neste momento e é para todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, ouça nessa hora e muito mais do que isso meu irmão, você tem que se entregar, tem que entregar a tua vida ao Senhor plenamente e viver de acordo com a palavra dele, amém? E essa palavra ela vai te exortar, te ensinar nesta manhã, exatamente aquilo que você tem que fazer diante do Senhor. E no final vamos estar orando pela tua vida e a vida da tua família, amém? Mas antes eu vou pedir que você deixe o teu like aqui, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, nosso canal se chama canal a palavra e quando você se inscrever, ative o sininho e a opção todas, para você ser avisado quando nós postarmos mais uma mensagem aqui pelo YouTube, amém? Meus queridos, vocês sabem que muitas pessoas dizem conhecer a palavra de Deus, dizem que tem conhecimento, elas afirmam ser cristãs, mas ao mesmo tempo disso, elas estão vivendo uma vida em que elas estão presas a simpatias, a amuletos, imagens, esses tipos de coisas e objetos que eles costumam até colocar dentro de casa e até frequentar lugares que são contradizentes a palavra de Deus. Eles dizem confiar em Jesus, mas quando a situação fica difícil, quando ela está passando por alguma dificuldade, ao invés de ela colocar a sua fé em Deus, ela coloca a fé nessas coisas e elas pensam que estão protegidas por esses tipos de amuletos, essas simpatias que elas fazem. E isso, meu irmão, é um grande engano, porque só o Jesus é que pode nos defender, só ele é a saída para todos os nossos problemas e nós não devemos nos apegar a essas superstições, esses amuletos, esses tipos de crenças, esses falsos deuses, amém? Quando você vai ler aqui a palavra do Senhor, nós vamos ver que existiu um rei que ele agia exatamente dessa maneira. Foi um homem que nunca foi apegado ao deus verdadeiro. E naquela época, ele estava recrutando muitas pessoas inteligentes e capacitadas para servir no seu palácio. E uma dessas pessoas foi o profeta Daniel. E o nome desse rei era Nabucodonosor. Acredito que você já ouviu essa história lá no livro de Daniel. E o profeta Daniel tinha sido levado preso para o reino da Babilônia durante a sua juventude, enquanto ele era jovem. E o rei teve a oportunidade de ver coisas sobrenaturais e maravilhosas durante o período que Daniel estava ali no reino dele. Foi através da vida de Daniel que aconteceram coisas impressionantes na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. E foi por meio de Daniel, da sua fé, da sua humildade, que ele fez com que aquele povo, aquele reinado reconhecesse a existência e o poder do Senhor. Mas sempre que o rei estava passando por algum problema, ele pedia logo ajuda para os astrólogos e mágicos daquela época. Ou seja, ele sempre corria atrás de outra solução ao invés de consultar o Senhor. E se você perceber, meu querido, tem muitas pessoas que são parecidas com esse rei. Pessoas que se dizem cristãs, mas que estão procurando resolver os seus problemas fora da palavra do Senhor, fora da visão do Senhor. Vão atrás de outras religiões, de outros tipos de crenças, ao invés de buscar o Senhor. E eles estão indo atrás de bênção para se sentirem protegidas. Essas pessoas acreditam em tudo que ouvem. Esse misticismo todo, fazem já parte da sua vida. Elas acreditam em horóscopo, cartas, búzios, tarô, várias coisas que vocês já conhecem. Não estamos aqui falando mal de ninguém. Só queremos mostrar a vocês que são conhecedores da palavra do Senhor, que se você está decidido a andar com o Senhor, você precisa obedecer a palavra dEle. Precisa fazer o que ela diz. E veja aqui o que está escrito no livro do Êxodo. No capítulo 20, o que o Senhor diz para o povo? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem eles prestarás culto. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso e castigo pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até mil gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Olha a palavra poderosa aqui para a tua vida, meu querido. Veja o que Deus está mostrando aqui. Veja o que Deus disse para aquele povo naquele momento. Ele quer exclusividade. A palavra a palavra diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E quando você for ver a história aqui desse rei que estamos falando lá em Daniel, Nabucodonosor, você vai perceber que aquele homem não viu a palavra de Deus. Ele viu as grandezas que aconteceu durante o seu reinado. Ele viu o livramento que Deus deu para Sadraque, Nisaque e Abednego dentro da fornalha. Ele viu o que o Senhor fez com Daniel na cova dos leões. Mas mesmo assim, aquele homem sempre se voltava para os seus ídolos e desobedecia a Deus. No livro de Daniel, ainda mais para frente, você vai ver que um dia esse rei teve um sonho profético, onde ele iria perder todo o seu poder e iria ser humilhado. E nesse sonho ele começava vivendo como um animal, comendo capim no baixo por sete anos. E esse era o castigo por ele não se dobrar diante de Deus. O profeta Daniel foi o único que conseguiu desvendar aquele mistério. Mas mesmo assim, esse rei, ele ainda continuou vivendo da mesma forma que ele queria, segundo seus próprios conceitos, Deus, segundo a sua própria vontade. Até que um dia, a profecia finalmente se cumpriu, se realizou. Então, aquele rei viu o seu reinado ser arruinado. E ele passou a viver como um homem, igual a um animal no campo. Perdeu a consciência. Ele ficou maluco. E a palavra diz que ele viveu nos campos por sete anos, até que um dia ele levantou os olhos para o céu e voltou a ter entendimento. Foi então que ele louvou a Deus e glorificou a Deus. E o reconheceu como o único Senhor da sua vida. A graça e a misericórdia do Senhor o alcançou naquele momento. A mesma coisa, meu querido, pode acontecer com essa pessoa que você está orando por ela. Aquela pessoa que você está pedindo ao Senhor, para o Senhor agir na vida dela. Eu sei que muitas mães, por exemplo, pais, principalmente aqueles que têm um familiar, que precisa ter um encontro com o Senhor, que se converter ao Senhor, encontrar a Deus para mudar a sua vida. Parece que você continua orando, mas a vida dele, o coração dele, continua ficando cada vez mais duro. Ele parece que está se tornando igual a faraó. Ele está vendo lá o agir de Deus, os milagres, mais o coração dele está ficando cada dia mais duro. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu querido. Não desista. Se você ora pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, porque quer que seja, continue orando, continue apresentando ao Senhor. Você ora, ora, mas você pode até pensar que as tuas orações não estão chegando ao Senhor, porque nada está acontecendo. Mas você tem que entender uma coisa, você tem que continuar perseverando. Não pare de orar. Por mais que pareça demorar, a semente que você está lançando ali no reino espiritual, ela vai dar frutos. Amém? Creia na palavra do Senhor. É isso que a palavra do Senhor diz. Orai uns pelos outros. Intercedei. Veja o que diz lá no livro de Jó, no capítulo 14. Ainda há esperança para a árvore, pois mesmo se for cortada, tornará a brotar e os seus ramos se renovarão. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Mas ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda nova e plantada. Amém? Veja aqui o que a palavra do Senhor está dizendo para você, que está precisando ouvir uma palavra aqui de esperança, de renovação, de fé. Continue crendo e acreditando que o Senhor pode fazer. Ainda que tudo pareça estar se acabando, esteja perdido, parece que as tuas esperanças morreram. E que essa pessoa que você está pedindo por ela, ela não consegue sair desse vício, dessa luta, dessa batalha. Dessa tormenta que ela está vivendo. Mas crê, meu querido, quando a água do Espírito Santo brotar sobre essa pessoa, ela vai ser renovada. Amém? E vai ser renovada como uma mudinha lá, uma plantinha, quando você vê nascendo aquele brutinho verde. É exatamente assim. Nós sabemos que isso é maravilhoso, é lindo. Nós mesmos aqui já somos um exemplo disso. Nunca mais fomos a mesma pessoa. Creia que Deus pode falar com essa pessoa que você está orando tanto. E nós vamos estar intercedendo e pedindo agora em oração. Peça aí, creia também na tua mente agora, quando você ouvir essa mensagem. Memoriza aí aquilo que você tem pedido ao Senhor, aquela pessoa que você coloca na tua oração e intercede por ela, pedindo ao Senhor. Coloca agora que nós vamos estar orando por ti, pela tua família, por essa pessoa. Amém? Deus, Ele age nesse momento de fundo do poço, quando a pessoa está naquele momento difícil e acabado. Deus age em todos os momentos. Nesses momentos mais difíceis, também nós conseguimos enxergar. Estamos mais sucintos ao ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, ora conosco agora e pede por essa vida que você tanto intercede. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez diante da tua presença nesse dia maravilhoso. Já te agradecendo pelo fôlego da vida, pela vida desse irmão, dessa irmã, que sempre estão aqui conosco nesse canal. Nesse meio aqui de propagar a tua palavra, Senhor. Precisamos mais de ti, meu Pai, para enfrentar essa vida. Precisamos do Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso alimento espiritual. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós cremos assim, Senhor. Precisamos da tua presença, do teu Espírito Santo. Que ele venha renovar esse irmão, essa irmã, em nome de Jesus. Que venha tirar de todos nós o medo, a impaciência, a preocupação e essa desobediência, Senhor, que temos dentro da nossa natureza humana. Que possamos ter e criar um coração disposto a fazer a tua obra, Senhor. Perdoe-nos pelos nossos erros e pecados, porque pecamos e desobedecemos ao Senhor todos os dias, Senhor. Fala conosco agora e não te aparte de nós, Senhor. Ajuda a cada um aqui a quebrar aquilo que vem nos deixando presos e nos afastando de ti, Senhor. Aquilo que tira a nossa atenção, que tira a nossa fé, que derruba a nossa paciência. Dá-nos o domínio próprio. Derrama sobre nós os frutos do Espírito, Senhor. Nos ajuda a nos afastarmos daquilo que nos afasta de ti, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pela vida das pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, na escola, no nosso lar, na igreja também, Senhor. Aqueles que estão orando e intercedendo por alguém, sendo seu pai, sua mãe, seus filhos. Qualquer um, aquele que ele ama muito, Senhor. Mas que ele se ajoelha, ele intercede na madrugada por essa pessoa. Que o Senhor vá de encontro a essa vida. Que essa semente, que ela esteja sendo plantada. Abraça agora, Senhor, essa pessoa. Vem com a tua presença sobre ele, com amor. Te pedimos, Pai, que essa pessoa que nos ouve, seja cheia de esperança. Que ela tenha um olhar renovado para o Senhor. E tenha o Senhor e Salvador na sua vida. Que o Senhor venha despertar o prazer dela estar diante de ti, de te conhecer e ouvir a tua palavra. De pregar a tua palavra, Senhor. Que essa pessoa possa ter um reencontro verdadeiro contigo. Um relacionamento íntimo, uma comunhão contigo, meu Pai. Não deixa que eles desanimem. Não deixa aqueles que têm orado e buscado, intercedendo por essas pessoas. Não deixa que eles percam as forças. Que a tua presença seja cada dia mais abundante na vida de cada um. Sabemos que de ti vem o seu cor, Senhor. Então, consola cada coração aqui que nos ouve. Não deixa que essa pessoa acredite que as sementes que ela está plantando, por meio da sua intercessão, da sua oração, que elas não venham acreditar que estão jogando fora, Senhor. E que elas acreditem que no futuro vão dar frutos. Traga bom ânimo a essa pessoa. Que as coisas aconteçam no tempo certo. Como a tua palavra diz, Senhor. Que o Senhor não faz nada sem razão e sem motivo. E as coisas do Senhor são muito mais elevadas que as nossas. E a tua palavra não volta vazia. Mas ela faz tudo conforme o teu propósito, em nome de Jesus. E é por isso que nós te oramos e te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu. De estar aqui neste canal, neste dia, por cada irmão e irmã que nos ouvem agora. E é no nome de Jesus que eu já agradeço por tudo. Amém. Amém, meu querido. Eu te agradeço por mais uma vez você estar aqui conosco, nos ouvindo nesta manhã, neste dia. Não importa a hora que você esteja ouvindo essa mensagem, essa oração. Mas que você também seja um propagador e um pregador da palavra do Senhor. Então, espalhe e compartilhe essa mensagem. Te vejo na próxima mensagem, em nome de Jesus.